Eu não sei quem outro dia falou pra mim, aí você é engraçada, você fala que você vai comprar ração, mas você nunca mostra. Mas eu já mostrei tanto a ração, quando eu comprava de pacote fechado, agora não, agora eu compro assim, ó, aqui tem R$80,00 pra gato castrado, ó, bem fininha a ração. Então, aqui tem os pastezinhos, deve ter acho que uns, sei, R$30,00, R$40,00, aqui também tem outro tanto de pastezinhos, aqui é a raçãozinha da Mel, por quê? Porque ela come pouca ração, só que eu tive que parar o carro do outro lado da rua, né, e é como eu falei pra vocês, ainda tô com a manhaquilha porque eu não consigo dar uma ré, não consigo soltar o breque de mão. Aí eu falei pro rapaz do tombo que eu levei há uns 15 dias atrás, ele falou, eu fiquei sabendo, mas eu não achei que era a senhora. Eu falei, pois é, e não tem lugar aqui na frente e meu carro tá no estacionamento do mercado. Aí eu sempre entro no mercado, compro uma meldezinha, porque não é estacionamento do pet, entendeu? É do mercado. Aí eu aproveitei e comprei essas meldezinhas, creme de leite, aqui um pedacinho de pizza, pão, bolacha, chocolate, pra mim poder deixar o carro lá. E se alguém vir falar alguma coisa, eu falo, não, primeiro eu passei no mercado. Como é na mesma calçada do pet, umas duas lojas pra frente, aí eu aproveito e compro a ração. Só que hoje quem trouxe a ração pra mim no carro foi a menina, porque tá muito pesada esse saco, bem grandão. Deve estar o mesmo peso da semana passada se não tiver mais. Aí eu falei pra ele, eu vou parar o carro aqui na frente, vou ligar o pisca-alerta, ela põe dentro do carro pra mim. Ele falou, não, pode deixar. Ela leva lá pra senhora. Aí ela trouxe esses pesos aqui pra mim, entendeu? Eu só trouxe a sacolinha do mercado. E ela trouxe a ração. Ah, acho que foi ontem uma pessoa, numa live que eu tava, e no chat a pessoa falou, é, você compra a ração, mas nunca mostra. Como não? Mostrei tanta ração já aqui. Já pedi até patrocínio da Magnus, da ração que eu comprava. Que essa aqui é da Magnus, viu? Esses parceizinhos todos fecheados. Ó, todos fecheados. Então, nessa brincadeira aqui, ó. Aqui foi 80, não sei quanto foi aqui. Eu sei que nessas brincadeiras foi 120 reais. 120 reais, entendeu? Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho os bichinhos, né? Eu tenho que tratar. Eu não posso deixar morrer de fome, né? Então, é isso aí, ó. Pra quem tava me questionando ontem que eu nunca mostro a ração, Então, agora eu coloco nesse pote gigante aqui, ó. Eu coloco nesse pote e coloco essa ração e misturo os pastezinhos, entendeu? E compro também sachê. É que hoje eu não comprei o sachê. Hoje eu não comprei o sachê porque eu falei, não, tem alguns aí, eu não vou comprar não. E outra, você paga no dinheiro, né, pessoal? Não tem nada de cartão, nada de piques, nada disso. Isso é no dinheiro que você gasta e paga. Então, aqui foi 50 reais no mercado. Aqui foi, acho que, mais 120. E nessa brincadeira foi quase 200 reais. Mas é isso aí. O importante é não faltar a ração deles e o que eu preciso aqui na minha casa, né? Então, eu vou ficando por aqui, ó. Quem tava me questionando aí numa live que eu não mostro a ração, eu tô mostrando, ó. De primeira qualidade a ração deles, entendeu? Não é porcaria, não. Se fosse porcaria, não seria caro, né? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro por aí. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Fala tchau, Luma! Luma, fala tchau!